A BBC produziu uma matéria muito interessante que se intitula Empresa de Tecnologia, Robô Nossas Vozes Clonou e Vendeu. A matéria trata de uma história que implica um casal que faz locução profissionalmente, que são locutores, que se chamam, cujos pré-nomes são Pouco e Línea. Vou me referir a eles aqui dessa forma. Do que se trata essencialmente? Esse casal de locutores estava em deslocamento por carro na cidade de Nova Iorque e estava ouvindo um podcast. Esse podcast, a sua vez, tratava justamente do uso de ferramentas de inteligência artificial para fazer funções criativas que estão implicadas com a indústria do entretenimento. Roteiro, locução, enfim, uma série de elementos, vamos dizer assim, que estão envolvidos com os produtos audiovisuais, cinema, por exemplo, e que tem uma certa, uma grande atratividade para fins de uso da inteligência artificial para diminuir, evidentemente, o custo das produções. Curioso, eles ouviam um podcast sobre esse tema e, a certa altura, começaram a se dar conta de que a voz ou as vozes que estavam sendo utilizadas no podcast eram muito semelhantes ou muito assemelhantes às suas próprias vozes. E isso chamou muita atenção deles, porque, de fato, havia uma semelhança muito significativa. De certa forma, encafifados com essa situação, o casal voltou para a sua residência e começou, enfim, a tentar compreender de onde as suas vozes poderiam ter sido capturadas. Poderiam ter sido capturadas. E se deram conta que lá, pelo Zido, se não me engano, de 2019, eles haviam sido consultados para fazer um teste de locução para um projeto em tese que estaria em andamento e que eles não tiveram informações adicionais sobre ele. Mas os dois produziram material para esse projeto em tese, foram procurados por alguém que se encarregaria da produção do produto audiovisual, por hipótese. E aí eles se recordam que, enfim, fizeram a leitura de uma série de textos, de documentos, propostos a princípio, como disse, no contexto da formulação de um teste. E receberam para fazer essa atividade dentro de uma tabela, vamos dizer assim, de serviços que eles têm e perderam contato com a pessoa. No final das contas, enfim, reencontraram suas vozes sintetizadas e, ao fazer a pesquisa, chegar a uma empresa de tecnologia que promete justamente fazer a clonagem de vozes humanas. E segundo o proprietário, o CEO da empresa, com apenas 50 sentenças faladas por uma determinada pessoa, o software consegue se apropriar de estilo, característica, tom, enfim, sotaques até. E foi assim, foi por esse modo, por fornecerem suas vozes para essa empresa que acabou se valendo delas para fazer uma clonagem e disponibilizar essa voz agora sintetizada, ou essas vozes agora sintetizadas, em uma ferramenta, também ela de inteligência artificial, que transforma texto em voz para fins de inserções, em comerciais, em vídeos, enfim. Eu mesmo conheço algumas dessas ferramentas e elas são muito efetivas. É muito impressionante, de certa forma, porque elas não fazem uma leitura monocórdica do texto, mas, por exemplo, respeitam pontuação, as ênfases, ou seja, eles interpretam os textos, de certa maneira, que são sugeridos a eles para fazer a leitura. De tal forma que é alguma coisa que ainda está em desenvolvimento do ponto de vista tecnológico, mas, de fato, é alguma coisa que vai alcançar graus de perfeição maiores à medida em que a tecnologia for sendo replicada. Bom, a situação está relatada, e aqui cabem duas considerações, na verdade, três. Falei, primeiro, duas envolvendo a questão em si. A primeira é de natureza ética, porque, enfim, as vozes desse casal foram capturadas sem que eles tivessem qualquer tipo de conhecimento desse fato. E, portanto, é uma coisa muito estranha, porque a empresa ou alguém a serviço dela se valeu de um subterfúgio para obter essas vozes e depois sintetizá-las. A segunda coisa muito relevante é um item de natureza econômica, porque o casal, sim, foi remunerado por um trabalho de locução pequeno, talvez de hora, hora e meia, e, no final das contas, uma vez que suas vozes são clonadas, por ter características específicas, eu vou lembrar, eles são locutores profissionais, então há um interesse nesse tipo de voz, mas, enfim, clonadas as suas vozes, elas se prestam uma finalidade econômica, que é justamente essa de fazer parte de uma plataforma que faz conversão de texto em voz e que cobra por esse serviço. E eles, de outra parte, que foram os fornecedores originais, vamos dizer assim, das vozes para leitores de locução, só receberam aquele que está ali no princípio do trabalho e que, com certeza, dada a escala que tem essas plataformas, é uma remuneração muito menor do que aquela que eles deveriam obter pelo uso de suas vozes. Então, enfim, temos aqui duas questões, uma de natureza ética, outra de natureza econômica, elas se entrelaçam e, obviamente, há disputa jurídica aberta. O casal abriu uma disputa jurídica para contestar o modo de uso de suas vozes, mas esse é um caso pequeno diante de casos muito grandes, por exemplo, a batalha que o New York Times vem travando com ferramentas de inteligência artificial pelo uso, pelo aprendizado da máquina a partir de artigos produzidos pelo jornal. E aqui é uma coisa muito interessante, esse fato aqui dos locutores faz pensar, é evidente que o treinamento das ferramentas de inteligência artificial não diz respeito apenas aos fatos relatados, mas, com certeza, com toda a segurança, também é o estilo com que os fatos foram descritos, escritos, analisados pelo próprio New York Times. Então, exige uma espécie de transferência das técnicas de escrita de determinados textos, textos jornalísticos em particular, e que, portanto, não estão referidos ao evento tratado de sentido escrito, mas a uma tecnologia tecnologia de produção de documentos que está sendo apropriada e que não está sendo adequadamente remunerada por aqueles que depois vão fazer dinheiro com isso. Enfim, portanto, há, de fato, um campo vasto para o litígio com relação a essas coisas, observado que alguns componentes das atividades criativas, inexoravelmente, isso parece que está estabelecido, serão capturados pelas ferramentas de inteligência artificial. O terceiro ponto que eu gostaria de comentar e que guarda uma relação com o evento que eu descrevi, mas não está totalmente conectado com ele, é que eu venho fazendo, ao longo de uma série de vídeos, pequenos comentários sobre fatos isolados que vão se apresentando no contexto da nossa vida contemporânea. A tentativa de ir arrolando esses pequenos fatos está muito relacionada a um determinado procedimento metodológico, que é, de alguma forma, a configuração fisionômica de uma situação, de um evento, de uma época, de uma cidade, que está inspirado em indicações do filósofo alemão Walter Benjamin, que tem um ponto de partida totalmente diferente das definições metodológicas mais usuais, que são amplamente conceituais, em certo sentido. O procedimento de fazer traços fisionômicos, por exemplo, de uma época como essa que a gente vive nesse momento, é quase que como se a gente estivesse configurando, de fato, uma imagem rabiscando, tracejando o seu grande contorno, e a partir daí fazendo inferências. Na verdade, talvez uma das distinções fundamentais seja que em lugar de a gente se ir em direção à coisa, tentando identificar aquilo que a configura, a gente vai, na verdade, se deixando tomar pela situação para que ela nos diga alguma coisa sobre si mesma. Isso é uma esperança, uma expectativa, vamos dizer assim, filosófica mais que tudo. De todo modo, eu estou falando isso para dizer que esse tipo de prática aqui no canal de comentar assuntos muito específicos, eu vou fazer com uma certa recorrência e tudo isso, de certa forma, está no contexto de um estudo de uma cartografia do contemporâneo, essa sim também muito vinculada ao trabalho de escrita que eu fiz, cujo nome é homônimo aqui do canal, que é caixa vazada. Enfim, sigo aqui tentando rascunhar um pouquinho do mundo em que a gente vive e dando pistas para mim, eventualmente para vocês, de como é que a gente vai se guiando dentro dessa realidade tão difícil e tão complexa. e aí